6h58 agora, noite de madrugada fria, não estavam boas pra quem queria aprontar aqui em Curitiba. Um patrulhamento da polícia encontrou suspeitos cometendo vários crimes. Alguns deles caíram porque vacilaram. Não queriam só vender maconha, queriam fumar também. Aí o bicho pegou, roda. Um preso, dois presos, três, quatro, todos são acusados de tráfico de drogas e foram detidos em flagrante pela polícia militar entre a noite e a madrugada. E esses homens só foram presos porque, além de suspeitos de tráfico de drogas, eles também consomem o que vendem. Policiais militares do 12º Batalhão estavam no bairro São Francisco, centro histórico de Curitiba. E os quatro, neste carro. Os policiais militares, nesta viatura. E daqui da viatura, os policiais olharam para o gol. E dentro do gol, os quatro fumavam maconha. A cena, é claro, chamou a atenção dos policiais. Se não fosse o descuido deles ali de estar utilizando o entorpecente, aí provavelmente teria passado batido. Gente, você viu aí? Foram duas ações da polícia em Curitiba e na região metropolitana em que nós tivemos cinco presos. É isso. Traficante, também eram usuários, faziam e aconteciam. A casinha deles caiu, literalmente. Manu.